Pode vir! Bom dia, chefes! Bom dia! Estamos aqui em Melbourne, Nova York, e os vizinhos estão se arrumando para dar a festa anual da rua. Mas em vez disso, nós vamos invadir as cozinhas e apresentar uma competição épica na rua. Eu vou dar 10 minutos para vocês convencerem os donos a esvaziarem a dispensa deles e conseguirem o máximo de ingredientes possível. Porque vocês vão precisar usar em 3 rodadas de competição intensa. Legal, legal. Vamos lá. Vocês têm a chance de ganhar 5 mil para vocês e 5 mil para a família. Bora lá. Vamos lá. Estão preparados? Claro, eu estou. Vamos lá. Valendo! Já deram uma trombada. Eu quero crianças. Tenho que achar uma família. Eu sou o chefe Brandon Kepney e eu moro em Moorstone, Nova Jersey. Eu sou o chefe executivo em 3 restaurantes. Gosto de pegar ingredientes e técnicas de todo mundo e misturar para formar uma combinação nossa. Eu sei que eu consigo me virar com quem tiver na cozinha deles. Oi, meu nome é Brandon e eu estou participando de um programa de culinária. E eu preciso invadir sua cozinha, usar os ingredientes e se a gente ganhar 10 mil, eu divido com você. Ai, meu Deus, era para esse rapaz ter ido dormir uns 20 minutos. Boa sorte. Oi. Não tem ninguém em casa. Eu sou a Sarah Wang e moro no Brooklyn, Nova York. Eu sou a chefe e a dona do Wang's. Eu sirvo comida do sul dos Estados Unidos com sabor de leste asiático. Eu vou tentar essa aqui. Eu gosto de misturar os sabores da Ásia com os norte-americanos. E eu amo as comidas que nos trazem lembranças e tocam a alma. Oi, meu nome é Sarah. Será que eu posso invadir a sua cozinha? Não, desculpa. Não? Tá bom, obrigada. Tenho gazebo nos fundos, eles gostam de churrasco. Meu nome é Claude Lewis, eu moro em Nova Jersey e eu sou dono do Freetown Road Project, que representa as Índias Ocidentais, Antígua e Barbuda, que foi onde meus pais cresceram. Eu sou especializado em várias coisas. Bora, 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 bora. Eu sou chefe confeiteiro e também sou bom no fogão. Oi, meu nome é Claude, eu sou chefe e tô participando de um programa. Eu vim aqui pra que a minha família e os meus funcionários tenham orgulho de mim. E você topa? Na verdade, é aniversário da minha filha, então... Valeu, muito obrigado. Boa sorte. Mas aqui tá com uma cara boa. Bora, Breno, o tempo tá correndo. Eu preciso invadir a sua cozinha pra ter a chance de ganhar 10 mil e a gente divide o prêmio. Tá bom pra você? Tá, ótimo. Ah, beleza, vamos lá. O que tá acontecendo? A cozinha é bem ali. Ah, tá, beleza. Eu nem tinha escovado os dentes. Eu preciso pegar o máximo de ingredientes da geladeira e da dispensa. Ele falou, tá valendo dinheiro. Eu falei, o quê? Tá bom. É, a parte do dinheiro foi boa. Eu falei, tá bom, vamos lá. Vocês têm camarão ou alguma coisa pra cozinhar? Tenho, tenho camarão bem aqui. Limão? Tá, você tem alguma coisa da culinária latina? O que eu mais gosto de fazer? Feijão enlatado? Tem. Tempero pra taca? Não sei. Macarrão, boa. Ah, oi, meu nome é Sarah e eu tô numa competição. Será que eu posso entrar na sua cozinha? Tem 10 mil dólares em jogo. E aí eu divido com você. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Muito obrigada. O que tá acontecendo? Eu tava limpando a casa e me arrumando pra festa da rua. As meninas estavam de pijama e tinha um monte de câmeras na minha casa. Ah, tem tortilhas lá em cima? Tortilhas. Eu não sei se você vai querer usar, mas pode pegar. Oi. Oi. A gente tá num programa de culinária. Eu entrei e vi vocês invadindo a cozinha. Tem aveia, algumas conservas. Camarão congelado. Ah, pode ser bom ter camarão. Bora, Clodi. Todo mundo já entrou. Oi, bom dia. Oi, oi. O que foi? Meu nome é Clodi. Eu preciso invadir sua geladeira pra ganhar 5 mil dólares cada. Topam? É... O quê? Do que vocês precisam? Eu preciso entrar e abrir sua geladeira. Sério? Vocês têm que me ajudar. Tá legal, tá legal. Vamos lá. Beleza. Beleza, vamos lá. Podem me ajudar? Tá bom. Obrigado. Bora lá. Beleza. Eu preciso de óleo, manteiga e... Óleo, manteiga. Sal, pimenta, uma coisa picante. Adoro coisas picantes. Quer mistura pra banqueta? Eu quero sim. Ah, milho. Eu vou pegar a tigela inteira. Isso. Leva tudo. Isso. Tem molho de tomate? Isso, tomate. Beleza. Peguei. Você colocou o bolinho de lanche aí? Eu coloquei. Ué, eu tô com fome. Enquanto o chefe se vascula nas cozinhas, vamos construir as cozinhas deles aqui fora. Festa de rumo, Alva. A partir de agora vai ser uma verdadeira batalha ao ar livre. Foi mal.